Vamos de volta pra nossa redação e agora com ele, Osmar Garrafa. O Garrafa, daqui a pouquinho, São Paulo enfrenta Fortaleza, lá no Castelão, pela Copa do Brasil. Teve mudanças no time? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite a você, ao Celso, ao Chico Lang e a galera acompanhando o Gazeta Esportiva. Tem uma única mudança, o time ainda não saiu de forma oficial, existia a expectativa, mas dentro do que a gente apurou e trouxe até ontem no Gazeta Esportiva, o Diniz, ele vai ser coerente na volta do Gabriel Sara, a equipe. O Sara foi muito bem contra o Atlético Goianiense no último meio de semana, foi determinante naquela vitória que deu um up pro Diniz, vitória que valeu pro São Paulo aí a tranquilidade para o Clássico e depois uma posterior vitória, por isso o Gabriel Sara volta no lugar do Tietchê. Deve, no meu entendimento, ser a única alteração, ou seja, improvável, vai. Volpe, Igor Vinícius, Bruno Alves, Diego Costa e o Reinaldo, né? O Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves, Igor Gomes, Luciano e Brenner, é o Diniz apostando nas mudanças. Brenner na zaga, o Bruno Alves na zaga, o Léo Pelé fica no banco de reservas, o Luan no meio, enfim, é um São Paulo com os garotos, o Brenner lá no ataque, é um São Paulo com os garotos daqui a pouquinho contra o Fortaleza. Boas, Margarrafa. A gente pode ter uma boa... um bom sentimento desse São Paulo contra o Fortaleza? Dá pra esperar um bom jogo? Assim, o Fortaleza é muito bem treinado. Mas já ganhou da outra vez. São Paulo ganhou, ganhou. Aliás, num duelo entre o Diniz e o Rogério Sene, o Diniz leva vantagem nesse duelo. São Paulo vem embalado, duas vitórias, né? Duas vitórias importantes contra o Natal de Goianiense, 3 a 0. Contra o Palmeiras no Allianz Parque, 2 a 0. Se bem que o Volpe foi o principal jogador de São Paulo no 3 a 0. Sim, sem dúvida, né? Mas é aí que muitas vezes as pessoas olham só o resultado. Se não for questão do resultado, o resultado tá parando, tá respaldando o Fernando Diniz. Agora, aí já é um duelo eliminatório, né? Quer dizer, então, jogo aqui, jogo fora. Eu prevejo muito equilíbrio, sabe? Eu só espero que as pessoas também sejam equilibradas e não queiram decidir o futuro do Fernando Diniz, novamente agora, por causa de dois confrontos contra o Fortaleza. Você falou certo, porque na verdade os jogos da Copa do Brasil são 180 minutos, né? Então, hoje nós vamos jogar o primeiro tempo desses 180 minutos. Isso aí. E então, pro São Paulo, se o São Paulo realmente conseguir fazer um resultado bom, 2 a 0, 3 a 0, ele praticamente engareta a classificação. Eu não creio. Na verdade. O que eu também não creio, porque o Fortaleza, no campeonato brasileiro, tá mostrando ser um time bastante seguro e equilibrado, né? Sim. Tanto na defesa, no meio campo, como no ataque, né? Tem o Gilberto fazendo gol, né? E isso aí, voltando a fazer gols, né? Que ele ficou um tempão aí parado, não conseguia marcar, voltou a marcar. Enfim, vai ser um duelo muito grande. Agora, toda vez que contrai o Diniz com o Rogério Senna, né? Vai ter essa coisa. Aliás, essa é a grande atração desse jogo, né, Garrafa? Esse reencontro do Rogério Senna com o São Paulo, né? Toda vez tem essa sensação, né? É, e ela ainda é muito recente, né, Michele? A torcida do São Paulo, obviamente, tem o Rogério como ídolo. Não faz tanto tempo, assim, que ele parou de jogar. Já passou como técnico do São Paulo. Agora tá no Fortaleza. Deu uma rápida passada pelo Cruzeiro. Mas é muito recente na cabeça do torcedor. Então, não é apenas pelo fato do jogo ser Copa do Brasil, diferentemente do que é campeonato brasileiro. Agora é fase de mata-mata. O Rogério Senna é atração e sempre será toda vez que enfrentar o São Paulo. Vamos acompanhar como é que foram já os encontros de Rogério Senna e técnico contra o São Paulo? Se Rogério não é o maior, com certeza ele está entre os principais ídolos da torcida tricolor. A carreira dele no São Paulo foi recheada de títulos e muitos gols. 131. Goleiro, artilheiro e mito. Assim podemos resumir a ligação de Senna e com o São Paulo Futebol Clube. Só que ao pendurar as chuteiras, Rogério se tornou treinador. E agora, em algumas oportunidades, virou adversário do tricolor. Até aqui, como técnico do Fortaleza, o mito já enfrentou o São Paulo em três oportunidades. Detalhe, não venceu nenhuma partida. Foram três derrotas. Duas pelo brasileiro do ano passado. A primeira em Fortaleza deu São Paulo, 1x0. A segunda foi no Pacaembu. Senna foi homenageada e ficou emocionada. Apesar da justa homenagem, dentro de campo deu São Paulo, 2x1. A primeira vez dele contra o tricolor do Morumbi foi há pouco tempo com portões fechados pelo brasileirão desse ano. Sem torcida. Melhor assim, né, Rogério? Afinal, o São Paulo venceu mais uma em cima do mito. 1x0. Mas o destino é caprichoso e marcou para as oitavas de final da Copa do Brasil desse ano um novo encontro. Entre Rogério e o São Paulo. Então fica a pergunta. Será que o mito dessa vez vai ser a pedra no sapato do tricolor na Copa do Brasil? Olha, meu caro Celso, eu acho assim. Pesa para os dois. Pesa para o Diniz e pesa para o Rogério Senna. Para o Rogério Senna, pesa o lado psicológico. Porque, afinal de contas, marcar 131 gols pelo São Paulo como goleiro é uma coisa que, vamos ser sinceros, nos próximos mil anos não vai acontecer. Que precisa ter um cara que apareça com as mesmas características do Rogério ou até melhor para bater na bola. E o Diniz, por outro lado, pode estar questionado por alguns dentro do próprio São Paulo e tem uma certa pressãozinha nele também. Mas não é a mesma pressão psicológica, é uma pressão real, uma pressão de fato. Não, de certa forma é psicológica também. Porque ele é psicólogo, inclusive, ele deve estar a cabeça no lugar, ele não vai se deixar se influenciar por isso. Mas, todo mundo sabe que quem ganhar a eleição de São Paulo tem como grande meta trazer o Rogério Senna. É não que ele tenha que provar alguma coisa ou vencer o Rogério Senna para mostrar que ele é capaz de estar à frente do São Paulo. Até porque existe um respeito muito grande, inclusive do Rogério Senna, para com o Fernando Diniz. Ele já foi questionado, inclusive, ele até disse, o Flávio Prato falou sobre isso no Mesa Redonda, domingo. Eu não tiraria o Fernando Diniz. É, eu não tiraria o Fernando Diniz. E o trabalho é bom, é essa a questão. É mais um jogo de futebol, quis o destino que os dois... Um, ou o Rogério elimine o São Paulo, o Fortaleza, no caso, elimine o São Paulo, o São Paulo elimine o Fortaleza. Ele lá, apesar de toda essa ligação emocional com o São Paulo, da carreira, da história, hoje ele representa o Fortaleza e para ele é importante que o Fortaleza avance. Então, é mais um jogo de futebol e para a gente tem esse atrativo, né? Fernando Diniz versus o Rogério Senna, mas para ele, sinceramente... O Rogério não dá para comparar a Fortaleza com o São Paulo, né? Se você for comparar o São Paulo e a tradição do São Paulo, a camisa do São Paulo, o São Paulo passa fácil pelo Fortaleza. É, passaria fácil também contra o Mirassol e aquela história toda. Bom, a escalação, você já tem garrafa a escalação do São Paulo hoje? Então, Michele, na primeira participação, disse que ainda não era oficial, mas acabou de sair, 19h15, começa o jogo lá no Castelão e agora é oficial. É aquilo que a gente passou mesmo, só repetindo, Volpe, Igor Vinícius, Bruno Alves, Diego Costa e o Reinaldo. No meio, Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes. No ataque, Luciane Brenner. Daqui a pouquinho eu volto, falando mais do Rogério. O Rogério vai participar no Gazeta Esportiva e informações sobre o futuro do Rogério. Será que ele volta para o São Paulo no ano que vem? Daqui a pouco eu explico, Michele. O Rogério voltar para o São Paulo no ano que vem? Pelo menos essa é a expectativa. O próprio Júlio Casares, que é um dos candidatos... Ah, sim, ele falou que gostaria que ele fosse treinador. Exato. E o Léo Natel, também quando participou aqui, que são os dois candidatos... Léo Natel, não. Natal. Roberto. Roberto Natel. O Léo Natel é o atacante do Corinthians, pois é. Disse aqui também que... Que, aliás, deve ser titular hoje, né? Deve ser. Tem um Natal, um telespectador Natal, que é Roberto Natal. Me manda mensagem todo dia aí. E eu leio as mensagens. E é Natel, né? Não, o Natel é o do São Paulo e o do Corinthians. Agora, eu acho que o... Tanto um como o outro, os dois candidatos de São Paulo, eles usam o Rogério Senna para chamar um pouco de voto, sabe? Sim. Eu acho, sabe? Porque, na verdade, quem vai contestar o Rogério Senna? Mas seria o momento de ter o Rogério de volta, já? Eu não acredito, não. Se o Diniz for bem, ganhar a Copa do Brasil, por exemplo, ele fica. O Celso já está fritando o Diniz, vai entrar o Rogério. Bem, cadê? Cadê o Garrafa, hein? Direto da nossa redação para falar um pouco mais desse encontro entre São Paulo e Rogério Senna. Cadê o Garrafa? Aê, Garrafa! Agora, já, a bola rola no Castelão, né? Vai daí, Garrafa. Então, Michele, na outra participação, aquela pergunta, né? Sobre o Rogério Senna, se ele vem, não vem para o São Paulo. O próprio Celso falou, os candidatos à presidência do São Paulo vieram aqui no Mesa Redonda e, principalmente, o Júlio Cazares deu a entender que é foco, é do interesse trazer o Rogério. O Natel, obviamente, também vai depender da situação do Diniz, tal. Mas o que se comenta nos bastidores é que o ano que vem o nome do Rogério está muito forte. E não só o dele. Atenção, hein? Há uma informação que a gente está apurando já, através de alguns dias aí, de que o Muricy Ramalho, se principalmente for o Cazares, o presidente, o Muricy Ramalho viria para ser o gerente de futebol de São Paulo, com o Rogério como técnico. São ideias, coisas que nós estamos ouvindo nos bastidores do São Paulo. Ainda sobre o Rogério, o Rogério aqui no Gazeta Esportiva e essa semana também, no Sport TV, no Bem Amigos, ele ratificou que não é hora de mexer, que tem que ficar mesmo com o Fernando Diniz. Claro, fez a política da boa vizinhança. E o Rogério foi questionado já no último final de semana, se ele, o Fortaleza dele, tem time para encarar o São Paulo de igual para igual, hoje às sete da noite, lá no Castelão, sem torcida. Vamos ouvir o Rogério. Se você desse para brigar de igual para igual, nós teríamos um orçamento oito vezes maior. Nós vamos tentar fazer o nosso melhor. São jogos em cima de jogos. Não esqueça que entre o São Paulo, na Copa do Brasil, você tem ainda o Palmeiras e a final do campeonato. Todo mundo quer ganhar ou será isso? Todo mundo quer passar na Copa do Brasil e quer também se pontuar bem no campeonato brasileiro, mas não tem um número de jogadores necessário para isso. Se todos os treinadores de time que estão na frente, dizem que não estão preparados para jogar três campeonatos, então a gente vai fazer o nosso melhor. Vai se desdobrar ao máximo, torcer para que ninguém se machuque, para a gente poder ter uma rotatividade mínima dos jogadores e tentar competir contra cada adversário, independente de onde seja. Agora, jogar de igual para igual é difícil, né? Contra alguns times é mais difícil você jogar de igual para igual. Tá aí o Rogério tirando um pouco o peso do time dele, do Fortaleza, que tem a final ainda do Cearense. E atenção, ó, notícia de agora, acabou de sair. Lembra daquele gol do Luciano, que foi anulado, São Paulo e Atlético Mineiro, na vitória do Galo por 3 a 0, que deu aquela polêmica toda da linha? O presidente da comissão de arbitragem, o Leonardo Gaciba, há pouco no Sport TV, né? Ele admitiu o erro na operação do VAR. É a primeira vez que isso acontece. Foi um lance muito polêmico. São Paulo fez representação na CBF e tal. Ele disse, né, abre aspas, a linha não foi colocada da forma correta. Não é erro de tecnologia. Foi um equívoco humano. Ou seja, pela primeira vez o presidente de comissão de arbitragem admite erro na operação do VAR. O VAR que tem feito muita lambança no Campeonato Brasileiro. Não o VAR, a pessoa que opera, Michele. Pois é, e a gente falou isso aqui. E lembra que a gente falou dessa linha? Eu falei, gente, essa linha tá errada. Essa linha foi colocada errada. Não sei como que a pessoa viu o impedimento ali naquele momento. São duas linhas, né? Uma verde e uma vermelha. Isso. A que solta é a vermelha. Isso, mas enfim. Eu lembro que tava errado o negócio da linha lá. Gol do Palmeiras. Gabriel Verão. A gente... 2 a 1. 2 a 1. O Curitiba. Não, é, pro Curitiba. Você tá feliz com a vitória do Curitiba? O 1 é o do Palmeiras. Não, eu tô triste, Celso. Não, mas eu só quero lembrá-lo que com a vitória do Curitiba, o Corinthians tá caindo pra décima oitavo, tá? Então torce pro Palmeiras, Chicão. Antes, penúltimo colocado. Não, tá torcendo pro Palmeiras. Mas aí, se o Palmeiras ganhar, é bom pro Corinthians. É bom pro Corinthians, mas eu prefiro torcer pro Corinthians. Tá certo. Bom, sobre o VAR. Eu também, na ocasião, eu não consegui entender o que o VAR viu ali, né? Bom, mas demorou pra ele admitir isso aí, hein? É, mas tudo bem, mas pelo menos admitiu. E também fica essa questão que é a operação do VAR. São cuidados que você precisa ter. A tecnologia veio pra evitar erros. Ou pelo menos minimizá-los. Então, as pessoas que comandam o VAR precisam estar mais preparadas. A gente pode emprestar aí um dos nossos editores, que são muito bons, né? Pra poder fazer essas linhas. Porque isso aí é coisa de edição. Nossa. Edição de televisão. Isso aí não tem segredo. Vai pegar uma régua lá e pôr. É, exatamente. É fazer isso mesmo. A máquina tá pronta pra isso, né? Ela já tem o programa lá dentro dela que coloca isso na hora que alguém lança, né? Na hora que sai a bola. É tão simples de fazer isso ou respeitando aquela regra, né? Quem estiver mais perto da linha de fundo tá impedido ou tá dando condição. Aquilo que o nosso querido Roberto de Godoy nos explicava aqui, né? Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.